As Patrícia vê o bonde e já quer se envolver Pensa que é playboy, mas vou falar o proceder Cheguei no baile, mostrei a voz naquele pique Me chamaram de playboy, falei por favor não me irrite Boy é o caralho, eu sou favelado chique Boy é o caralho, eu sou favelado chique Estiloso, bem moderno, só naquele naipe Hoje eu e as Patrícia vão brincar de bate-bate Por favor não se assuste, porque nós é sem limite Boy é o caralho, eu sou favelado chique Me chamaram de playboy, falei por favor não me irrite Boy é o caralho, eu sou favelado chique As Patrícia vê o bonde e já quer se envolver Pensa que é playboy, mas vou falar o proceder Cheguei no baile, mostrei a voz naquele pique Me chamaram de playboy, falei por favor não me irrite Boy é o caralho, eu sou favelado chique Boy é o caralho, eu sou favelado chique Estiloso, bem moderno, só naquele naipe Hoje eu e as Patrícia vão brincar de bate-bate Por favor não se assuste, porque nós é sem limite Boy é o caralho, eu sou favelado chique Me chamaram de playboy, falei por favor não me irrite Boy é o caralho, eu sou favelado chique Caralho, eu sou favelado chique Radio melee chord Sabeira Do Ass